Magalhães Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de goiô É por ti Vem, magalhã, rojão Traz a senha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de goiô Vem, magalhã, rojão Vem, magalhã, rojão Vem, magalhã, rojão Vem, magalhã, rojão Legenda Adriana Zanotto